Fala galera, hoje estamos jogando no Popbox, e se tiver som no fundo, não precisar de, não, ignorem, ignorem o som de fundo, por causa que tem o povo aqui na casa e tá passando, e esse som aí também, vou dar uma fumaça. Ai, vamos lá, não correi, ganhamos, galera, não liguei o som, Ai, 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 ai Vamos jogar um pouco Como a votação Voltou mais em Roblox Então não estou jogando Roblox A votação deu mais Roblox O povo deve estar ali O que é isso? O que é isso? Opa! Eu consigo voar Ah, pronto Bora girar um pet Bora lá Legendary Legendary Caraca De primeira De primeira Não é nem um peto-lengalho Bora Não é um peto-lengalho O que é isso? O que é isso? Não é um peto-lengalho Não é um peto-lengalho Eu consigo voar Eu consigo voar Um peto-lengalho Um peto-lengalho Uma, duas, meia Um peto-lengalho Um peto-lengalho Eita filha doidão Olha o peto-lengalho Foi bom já Esse peto-lengalho Esse peto-lengalho Gostou demais Épico Também é bom, né? Não é bom Ai, ai Mais uma vez Pula E eu me jogo no talento Dois Oh Isra You na It Deixa A Não 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 Caramba! Caraca, olhando de outro jeito. Bora! Vou ir mais longe. Eu consigo cair. Eu consigo cair. Cai! Caraca, velho! Espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Dois? Mentira! Mais um, galera. Caraca! E agora para onde eu vou? Caraca, mano! Eu estou voando! Caraca, isso aqui... Estou roubei demais! Estou roubei demais, gente! Estou roubei demais, gente! Caraca! Ai, galera! Muito, fácil! Zeda a manga Zeda a manga Zeda, zeda, zeda Zeda Como é que pega os outros pet? Como é que pega esses pôs? Caraca, mentira Eu já tô no último Caraca Ai, zé Bora Ai, 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 ai Vou dar um rebeio Zé Zé Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou acabar com o vídeo aqui Rapidão, galera Tem que acabar com o vídeo por causa da zoadeira aqui Não consigo gravar Não consigo gravar Eu não consigo gravar Eu vou encerrar daqui a pouco, galera Peraí Eu vou encerrar Eu posso dar daqui a pouco Tá bom? Eu posso dar aqui a pouco Um outro vídeo Eu vou encerrar aqui Tá bom Eu vou encerrar aqui Eu vou encerrar aqui Eu vou encerrar aqui